E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa berlineta 1968 dobrável Isso aí galera, ela é uma bike bem original mesmo, porém sofreu um pouco aí com o tempo né Era uma bicicleta que era de Ubatuba né, litoral aqui de São Paulo E a pessoa que adquiriu ela acabou pegando ela que ela estava guardada num forro de uma casa né Num sótão durante muitos anos, aí quando a pessoa se mudou o antigo dono acabou adquirindo ela dessa pessoa E aí veio parar na nossa mão, beleza galera? Então, essa bike tem duas coisas erradas nela, a primeira são os pneus né Ela está com pneus Pirelli novos, tipo de cargueira né Porém os originais seriam os mini super puros E as manoplas, ela está com manoplas dos anos 70 E as manoplas originais seriam iguais daquela outra 68 que a gente comparou aí Algum tempo atrás nos nossos vídeos aí, beleza? Então galera, essa bike, ela tem consequentemente a pintura original né Se ela está bem original assim Então, vocês podem reparar que ela está faltando os adesivinhos ali do quadro né Mas com o tempo eles acabaram se desfazendo né Mas os decalques ainda se mantém lá Vocês podem reparar também que ela tem, ela tinha né O raro refletor na palaninha da frente É um refletor que parece um pisca de fusca Esse refletor, se alguém tiver aí, me dá um alô tá Eu estou procurando dois, para as minhas duas bernetas 68 A primeira série e essa aqui é a segunda série, beleza? No final do vídeo eu deixei uma foto para vocês verem aí como é que ele é O de trás eu já tenho, o refletor de trás Mas eu ainda não limpei a bicicleta nesse vídeo Mas no próximo eu vou postar ela já limpa né Eu acredito que eu não vou conseguir deixar ela impecável né Porque essas marcas do tempo dela ficam para sempre Mas eu também nem quero apagar né Eu quero deixá-la um pouquinho mais bonita Que eu acho até bacana né Ela ter essas marcas assim Deixar ela com uma personalidade forte Então galera Os aros, que nem eu já falei para vocês né Os aros dos anos 60 Eles são um pouco mais cavados Que usados de 70 a 72 né O que mais? Ela tem o selinho original também Que foi até 69 né Esse tipo de selinho Em 70 já entra aquele selinho que tem um reforço maior embaixo Que ele é mais travado né Ela ainda tem o guilhão pequeno né Os manetes de freio também são manetes bem legais Que é característico dessa época E vocês podem reparar também que ela tem os raríssimos pedais originais Pedais originais caroi É muito difícil ver Bernita com esses pedais ainda Porque o pessoal acabava trocando né O pedal não combina muito com o design da bicicleta Então eles colocavam os do core Que saiu em 69 né Mas a bicicleta é muito bacana Andamos nessa bike Ela é muito justinha Ela merece mesmo desmontar Revisar e montar de volta Talvez trocar os raios Porque os raios estão um pouco frouxos né Alguns quebrados De trás né Mas a bike é uma bike bem bacana Essa tem o raro suporte de chave Allen na vertical Igual a outra que a gente tinha Só que essa é a versão dobrável Beleza Espero que vocês gostem do vídeo Um abraço pra todo mundo Lauros Bike